Você e o seu futuro Estamos em volta com o Direto do Plenário Hoje você acompanha mais uma etapa do julgamento da Ação Penal nº 470 Acompanhe a segunda parte Da Ação Penal 470 E conceda a palavra pela ordem A sua excelência O ministro Dias Toffoli Senhor presidente O meu voto integral que eu desde já requeiro a juntada posterior Tem mais de 200 páginas sobre esse capítulo Mas preparei um resumo e farei a leitura para otimizar o tempo Os denunciados Pedro Correia, José Janene, Pedro Henrique e João Cláudio Genu Ligados ao Partido Progressista, PP Estão na primeira parte deste capítulo 6, sexto da denúncia Passo a análise dos delitos imputados aos acusados Em relação ao delito de corrupção passiva imputado aos réus Temos, segundo a acusação, que no período compreendido entre os anos de 2003 e 2004 Os parlamentares federais José Janene, Pedro Correia e Pedro Henrique Auxiliados por João Cláudio Genu receberam 2.905.000 reais Oferecidos para votarem a favor de matérias do interesse do governo federal Para tanto, os deputados federais indicaram João Cláudio Genu Para proceder ao recebimento do dinheiro em espécie Valendo-se do esquema de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural Recibos informais apreendidos no Banco Rural Demonstraram que João Cláudio Genu recebeu em nome de José Janene, Pedro Henrique e Pedro Correia A quantia em espécie de 1.100.000 reais Folhas tais João Cláudio Genu era o homem de confiança de Pedro Correia, Pedro Henrique e José Janene E atuou dolosamente como intermediário na arrecadação da vantagem indevida Ainda estou nas alegações da denúncia O dinheiro era entregue a João Cláudio Genu no Banco Rural Onde recebia pessoalmente o valor ou por intermédio de Simone Vasconcelos Que procedia ao saque do dinheiro e os repassava João Cláudio na própria agência bancária A outra sistemática utilizada por José Janene, Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Genu Para a obtenção dos recursos ilícitos foi a intermediação das empresas Bônus Banval e Natmar Negócios Intermediações Limitada O montante envolvido, por sua vez, adveio de recursos no esquema da Visanet Mediante o emprego de nota fiscal fria emitida pela empresa DNA Propaganda, capítulo 5 As defesas de Pedro Correia, deputado federal e então presidente do Partido Progressista E Pedro Henrique, deputado federal e então líder da bancada do PP na Câmara Federal Em síntese sustentam A. Inexistência de nexo causal com descrição de conduta individualizada praticada pelos réus B. Inexistência de qualquer prova demonstrar o recebimento pelos réus de vantagem devida Cujo repasse foi empreendido pelo Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista Basicamente para saudar dívidas decorrentes da contratação de advogado em defesa de ex-parlamentar do PP C. Ausência de correlação entre o repasse de recursos feitos ao Partido E as votações empreendidas pelos réus no exercício de seus mandatos parlamentares Inclusive com desvirtuação nas alegações finais da acusação do teor da imputação Que passou a qualificar o ato de ofício supostamente visado De mero apoio político ao governo federal E. Ausência do elemento subjetivo necessário à configuração do delito de corrupção passiva Qual seja o dolo Por outro lado, a defesa de João Cláudio Genu, assessor do deputado José Janene Homem de confiança dos demais líderes partidários A severa não estar presente na denúncia à imputação de concurso do defendente Com suporte em descrição fática que lhe atribua o desejo consciente e voluntário Na prática do evento previsto no tipo penal em comento Ausência do elemento subjetivo dolo em síntese A materialidade da infração está embasada nas declarações dos próprios acusados E dos correus Marcos Valerde, Lube Soares e José Janene Aí já entro eu na valoração que passo a fazer então, Sr. Presidente A materialidade da infração está embasada nas declarações dos próprios acusados e dos correus Marcos Valerde, Lube Soares e José Janene Que carregam em si elementos que já fazem parte do próprio exaurimento do delito Como já decidido por este plenário em capítulo anterior No sentido de ser despicienda a existência do ato de ofício para tipificação do crime de corrupção passiva Bastando para tanto que a vantagem seja solicitada ou oferecida em razão do exercício de cargo público Passo a orientar o teor deste meu voto nesse sentido O acusado Pedro Correia, então Presidente Nacional do PP, afirmou em juízo E a partir desta premissa, o que nós temos? Nós temos que a própria, no caso do PP, as próprias alegações de defesa vão no sentido de configurar a infração O cometimento do delito O acusado Pedro Correia, afirmou em juízo que Que o acusado em nenhum momento formou quadrilha para cometimento de crimes Que nunca recebeu dinheiro Que o Partido Progressista também nunca recebeu dinheiro Que gostaria de esclarecer Que o advogado pleiteava 900 mil Mas chegaram recursos de 700 mil Que foram repassados ao advogado Dr. Paulo Goiás Que os recursos foram repassados pelo PT Que não sabe informar a origem dos recursos Que não conversou com ninguém do PT sobre a origem desses recursos Que em janeiro de 2003 José Genuíno procurou o depoente Para acertar que o PP compusesse a base de sustentação do governo Lula Que o depoente era o segundo vice-presidente do PP Que durante as negociações para as eleições municipais Se falou sobre a situação do Estado do Acre Que havia dificuldades nas coligações em vários Estados Que no Acre o PT Que havia dificuldades nas coligações Que no Acre o PT estava fazendo várias denúncias Para caçar os deputados Narciso Mendes e Ronivão Santiago Que a tradição do PP pagar os advogados de defesa dos deputados Que o deputado Narciso Mendes já havia perdido o mandato Que o deputado Ronivão Santiago estava na iminência de perder o mandato Enfrentando 36 ações no TRE do Acre No TSE, no próprio Supremo Tribunal Federal Que o deputado Ronivão Santiago negociou com o advogado Paulo Goiás Para efetivação das defesas Que o advogado cobrou 900 mil pelos serviços Que o deputado Ronivão Santiago solicitou ao Partido Progressista Através do chefe do jurídico, Sr. Valmor Javarina Apoio para o pagamento dos honorários advocatícios Que Valmor comunicou ao depoente o pedido do deputado Ronivão Que o depoente levou o assunto à Executiva Nacional do PP Tendo a Executiva autorizado o deputado José Janene A solicitar ao PT Veja o depoimento do Pedro Correio Que a Executiva do PP Autorizou o deputado José Janene A solicitar ao PT Colaboração para pagamento dos honorários Que não sabe informar como foram exatamente as negociações Que posteriormente soube pelo deputado José Janene Que o PT repassaria algum valor em dinheiro para o pagamento dos honorários Que não sabia qual valor seria repassado Que o partido não podia receber depósitos em banco Pois estava com as contas bloqueadas devido a execuções judiciais Que as execuções eram trabalhistas Especialmente na cidade de Araguari, Minas Gerais Contra o Diretório Municipal Que só soube que o valor entregue foi de R$ 700 mil Quando o montante foi entregue ao advogado Paulo Goiás Pois bem, por outro lado Pedro Henrique declarou em juízo que Em 2003 era o líder do partido Isto é, PP Que os líderes dos partidos representam o conjunto majoritário da bancada Que somente os líderes, em algumas ocasiões, podem usar da palavra no plenário Que parte do PP apoiou as eleições de 2002 para a Presidente da República O Presidente Lula Que o réu aqui presente em seu estado, Mato Grosso, apoiou o Presidente Lula No segundo turno Que nunca conversou sobre repasses de recursos de nenhuma fonte para o PP Que em uma ocasião foi comunicado que o PT iria contribuir com recursos para fazer face à defesa do deputado Ronivon Santiago Que os acertos foram feitos com o deputado José Janene Que esteve presente nas reuniões em 2003 e 2004, quando era líder do PP Que em nenhuma dessas reuniões foi tratado com o réu aqui presente Contribuições do PT para o PP Que, como já disse anteriormente, teve conhecimento de algum acerto com o deputado Janene Mas o réu aqui presente não estava na ocasião Que o senhor João Cláudio Genu era assessor do deputado José Janene E quando o réu aqui presente saiu da liderança e entrou José Janene O senhor João Cláudio Genu foi trabalhar na liderança Que não conhece Marcos Valério Que não recebeu nenhum benefício financeiro do PT Que também não é verdade que tenha recebido valores através da pessoa de João Cláudio Genu Pois nunca teve nenhuma relação com o mesmo Que para o PP ingressar na base aliada do governo federal Ocorreram diversas reuniões e que o réu participou de algumas Que basicamente o PP era representado pelo presidente em exercício, Pedro Correia E pelo réu aqui presente como líder Representava a bancada Que normalmente conversava com o chefe da Casa Civil, José de Seu Que falava pelo governo Que Delube Soares não participava desse tipo de reunião Que algumas vezes estava presente o senhor Silvio Pereira Que José Genuíno não falava em nome do governo Somente pelo partido Que tomou conhecimento que estava havendo um acerto entre o PT e o PP Através do deputado Janene Visando obter recursos para fazer face aos honorários de um advogado Para defender o Ronivão Santiago Que foi a única ocasião que tomou conhecimento de recursos do PT para o PP Que só tomou conhecimento da transferência de recursos quando os fatos já estavam consumados Isto é, quando foi pago o advogado Que a administração ficava a cargo do presidente em exercício, Pedro Correia E quem administrava a parte financeira, o deputado José Janene E a parte administrativa, o senhor Benedito Domingos Cito as folhas Nesse sentido, digo que são igualmente relevantes para o desfecho da questão Os depoimentos prestados por Delube Soares e Marcos Valério Dos quais é possível inferir que os recursos supostamente oriundos de empréstimos bancários Tomados pelo PT Foram também disponibilizados aos dirigentes partidários do PP Na sistemática de saques efetivados em espécie Repassados a essa agremiação via Genu Confira-se a propósito os excetos relevantes daqueles depoimentos prestados pelos Correios em juízo E aqui é importante nós situarmos esse momento de 2003 e 2004 Que é anterior à decisão do Supremo sobre fidelidade partidária Após a decisão do Supremo sobre fidelidade partidária em 2007 O deputado que migra de partido fica sujeito à perda de mandato O PP, ele já tinha perdido um deputado E estava em vias de perder o outro Com todas as consequências que isso pode trazer para uma bancada Que é perda de tempo de televisão Que é perda de fundo partidário Que é perda de espaço físico Perda de funcionários nas lideranças das casas legislativas Principalmente na Câmara dos Deputados Que são feitas essas distribuições de acordo com a proporção Ou seja, veja-se aqui Que a própria alegação do partido Que solicitou dinheiro para pagar um advogado Por conta de que foi o próprio PT Que entrou com essas ações Não deixa de ter uma relação com a bancada do PP E com o funcionamento parlamentar A própria defesa, portanto, se compromete Com essa tese De que se realmente solicitou valores ao PT, sim Em razão do funcionamento parlamentar Aqui, Marcos Valério diz o seguinte Um pequeno trecho Diz que viu o réu João Cláudio Genu Apenas uma única vez Sabendo que o mesmo trabalhava no PP Nacional Diz que todas as vezes que João Cláudio Genu Recebeu recursos Deu recibo de tal recebimento Conheço E agora Delube Conheço o ex-deputado José Janene Conheço o seu auxiliar Não sei como Genu Acho que era João Cláudio Genu Que era assessor parlamentar Conforme se infere, digo eu Do depoimento de José Janene Parcialmente transcrito no voto do relator Está demonstrada a existência De tratativas partidárias Visando não só o apoio político Como também o financeiro E que tiveram igualmente à frente Os parlamentares Pedro Correia e Pedro Henrique Assim como se verifica Ter sido o Correio João Cláudio Genu Incubido do recebimento das verbas Posteriormente encaminhadas pelo PT Ao PP no Banco Rural Dou ênfase ao seguinte Trecho do depoimento de José Janene Em verbos Juiz pergunta E então Pelo que o senhor falou Foi apenas uma ocasião Em que ele retirou dinheiro No Banco Rural Acusado Não, não Não foi uma ocasião Foi duas ou três ocasiões Que deu um total de 700 mil reais Juiz O total foi esse Então esses valores Eles foram de alguma forma Registrados na contabilidade Do partido progressista O acusado Eles não foram registrados Porque eles foram pagos Diretamente ao advogado E a contabilidade do partido Não contabilizou Porque não era uma despesa Do partido O partido absorveu Uma dívida E efetou o pagamento Com recibos Também do próprio advogado Confira-se ainda O depoimento prestado Pelo deputado Padrão Gomes Disse Padrão Gomes Que presenciou Uma conversa vida Em Brasília Entre o tesoureiro Do partido Dos trabalhadores E o presidente Do partido José Genuíno Com os deputados Pedro Henrique E Pedro Correia Padrão Gomes Integrante da bancada Do PP Disse Que presenciou Uma reunião Com Pedro Henrique Pedro Correia Delúbio Tesoureiro do PT E José Genuíno Que nessa conversa Com os políticos Os dois partidos Tentavam acertar Detalhes De uma possível Aliança Em âmbito nacional Que no decorrer Do referido diálogo Escutou Que os interlocutores Mencionaram A necessidade De apoio financeiro Do partido Dos trabalhadores Para o partido Progressista Em algumas regiões Do país Digo eu Veja-se que a conduta Descrita na interpretação Agora dominante Perante o Supremo Tribunal Federal Se adequa ao tipo Imputado Dos parlamentares Na medida em que A solicitação Da vantagem Na espécie Estaria motivada Pela função pública Por eles exercida O que basta Para configurar A relação De causalidade Entre ela E o fato Imputado E aqui Eu cito De contrina Imputado no momento da entrega do mimo. Fecho a citação. No mesmo sentido, são ensinamentos de Luiz Regis Prado ao mencionar que o ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva não deve restar desde o início determinado, ou seja, não é necessário que no momento em que o funcionário solicita ou recebe a vantagem, o ato próprio de suas funções esteja individualizada em todas as suas características. Basta apenas que se possa deduzir com clareza qual a classe de atos em troca dos quais se solicita ou se recebe a vantagem devida, isto é, a natureza do objeto da corrupção. Então vejam que o entendimento sufragado por esta corte tem vasto amparo na teoria jurídica brasileira. Veja-se que os elementos constantes dos autos refletem o entendimento doutrinário agora acolhido sobre a questão, pois embora não se possa provar a existência da prática de um específico ato de ofício de competência dos réus e o recebimento da eventual vantagem devida, é possível deduzir-se com clareza que o objetivo da dádiva solicitada foi o apoio financeiro ao partido, ao qual os parlamentares estavam filiados. Pois, conforme bem destacou o ministro relator em seu voto, não havia qualquer razão para este auxílio financeiro do partido dos trabalhadores ao partido progressista, se não o fato dos enunciados agora em julgamento exercerem mandato parlamentar. Nesse contexto, restou claramente demonstrado, no meu entender, a solicitação pelos réus citados, aqui eu ainda não incluo o genu, que vou tratar à parte, e o recebimento de vantagem devida por intermédio da agência de publicidade de Marcos Valério, que tinha por finalidade obter, mediante promessa de vantagens financeiras, destinadas ao partido uma possível aliança em âmbito nacional, configurando-se o crime de corrupção passiva. A eles imputado, pouco importante, que na fase de exaurimento do delito, os recursos tenham sido empregados de forma igualmente irregular no pagamento de dívidas partidárias. Posto isso, Sr. Presidente, acompanho o relator, julgando procedente à ação penal para condenar os réus Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henrique Neto, como incursos nas sanções do artigo 317, caput, do Código Penal. Peço ver, né, ao eminente revisor, quanto a Pedro Henrique, já que Sua Excelência absolveu este acusado. E Pedro Henrique, por corrupção passiva, 317, caput. Quanto ao Correio João Cláudio Genu, com as devidas vênias do entendimento contrário, entendo que das declarações constantes dos autos, a meu ver, não é possível inferir que tivesse ele ciência de que os recursos que lhe foram entregues fossem de origem duvidosa e que tivessem, por finalidade, uma possível aliança partidária em âmbito nacional, razão pela qual eu entendo ausente na espécie o elemento subjetivo do tipo, o dolo direto. Veja-se a respeito o que por ele é firmado em juízo, pelo acusado Genu, que é assessor do deputado Janene, desde agosto de 2003, que recebeu o telefonema do senhor Barbosa, que trabalhava na direção do Partido Progressista, solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a senhora Simone Vasconcelos, que iria entregar ao réu uma quantia em dinheiro, que Barbosa lhe informou que a quantia era de 300 mil, que antes de receber o telefonema do senhor Barbosa, já tinha conhecimento pelo deputado Janene que iria receber a ligação do senhor Barbosa e o réu aqui presente deveria seguir a orientação de Barbosa, que o deputado Janene não disse ao réu aonde deveria se dirigir e o que seria a encomenda, que anteriormente o deputado Janene já tinha comunicado ao réu que houve uma reunião da executiva do Partido Progressista e se comunicaram da necessidade de buscar no Banco Rural uma encomenda, que quando esteve na primeira vez no Banco Rural, só trabalhava com o deputado José Janene há cerca de 40 dias, que quando chegou ao Banco Rural nessa primeira ocasião, procurou a senhora Simone, que nunca tinha visto, e a mesma lhe entregou um numerário acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu assinar o recibo, que achou estranha a solicitação para assinar o recibo e telefonou ao deputado Janene, dizendo que não tinha ido fazer nenhum saque e não iria assinar, que o deputado informou que a assinatura seria somente para controle da senhora Simone, pois os valores já tinham sido sacados por ela, que entregou a identidade para Simone e rubricou o recibo, que saiu do Banco Rural, foi até o 17º andar do Senado Federal, aonde funciona a Direção Nacional do Partido Progressista, e entregou os valores ao senhor Barbosa, que na ocasião não sabia qual a função que exercia Barbosa, que foi a primeira vez que viu Barbosa, que na ocasião não tinha a menor ideia de quem estava enviando o dinheiro e qual o destino do mesmo, que na ocasião que recebeu R$ 300 mil não tinha conhecimento dos fatos mencionados nas folhas 84, que consta que o saque se referiu ao cheque da SMPIB, que estava em uma agência do Banco Rural em Belo Horizonte, que também não tinha conhecimento que o lançamento do saque foi feito de maneira que consta nas folhas 84 e 85, que esteve no Banco Rural quatro vezes para buscar encomenda, e da mesma maneira, como mencionou anteriormente, que em duas ocasiões que foi ao Banco Rural recebeu R$ 300 mil, e da senhora Simone Vasconcelos, e assinou os recibos com identidade própria, que as duas vezes mencionadas ocorreram em setembro de 2003, que da segunda vez que recebeu ligação do senhor Barbosa, como o deputado José Janene não tinha lhe dado nenhuma orientação anteriormente, e como procurou o deputado José Janene e não o encontrou, telefonou para o deputado Pedro Correia, que o deputado Pedro Correia disse que não existia problema nenhum dele ir, que na segunda ocasião também entregou os valores para o senhor Barbosa, no mesmo lugar, que não sabia a origem dos valores, pois não havia nenhum diálogo com a senhora Simone. Fecho a citação. E continuo eu. Em linha de convergência, os Correios José Janene e Simone Vasconcelos, respectivamente, confirmam em seus depoimentos que Genu era mero intermediário, encarregado do recebimento dos valores encaminhados por ordem de Marcos Valério. disse Marcos Valério, eu preciso esclarecer que João Cláudio Genu era assessor parlamentar lotado, não, aqui é o Janene dizendo, José Janene disse o seguinte, eu preciso esclarecer que João Cláudio Genu era assessor parlamentar lotado em meu gabinete, à disposição da presidência do partido. Juiz, bom, voltando ainda na explicação que o senhor deu com relação ao valor recebido para pagar o advogado, o senhor lembra o montante desse valor? O senhor tem esse montante? Acusado, os valores recebidos foram retirados do Banco Rural, assinado ou recebido por um funcionário nosso, vírgula, que diga-se de passagem, foi incluído gratuitamente nesse processo, pois ele cumpria uma ordem. Veja a expressão, chama a atenção, foi incluído gratuitamente, quer dizer que outros não teriam sido incluídos gratuitamente, mas Janene entendeu, este não, este foi incluído gratuitamente. É preciso dar valor e ponderação a essas exclamações. Volto a repetir, o juiz pergunta, o acusado responde, os valores recebidos foram retirados do Banco Rural, assinado ou recebido por um funcionário nosso, que, vírgula, diga-se de passagem, vírgula, foi incluído gratuitamente nesse processo, porque ele cumpriu uma ordem, uma determinação, e ele foi lá, se identificou, deixou a coca da sua identidade, assinou um recibo do valor que estava recebendo, porque a informação, era que o dinheiro estava sendo repassado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, não havia nenhum motivo de ir pessoalmente lá, e olha, esse dinheiro não tem origem, esse dinheiro foi retirado de dentro de um banco, e ele, inclusive, à época, foi somente esse valor que ele retirou, e ele, inclusive, telefonou. Olha, eles querem que eu deem um recibo, mas eu falei, o banco não vai te entregar nada, se você não assinar o recibo. O juiz pergunta, e esse funcionário é o João Claudio Genu? Real, João Claudio Genu. Diz que conheceu o João Claudio Genu, diz que confirma parte do depoimento de João Claudio Genu, lido para a Interrogana, agora já Simone Vasconcelos. esclarece que esta entrega se deu no mesmo dia da entrega acima relatada referente ao Correio Jacinto Lamas. Reitera que apenas procedeu a entrega dos valores no Gran Bitara João Claudio Genu e Jacinto Lamas, pois neste dia não pôde comparecer pessoalmente no Banco Rural. E agora digo, nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo órgão acusador o elemento subjetivo do tipo ônus da incumbência da acusação, nos termos do artigo 156 do CPP, não há como imputar-lhe a participação no cometimento do crime de corrupção passiva. Portanto, quanto a João Claudio Genu, eu peço vênia ao relator, penso que o revisor também, que o condenava para acompanhar a divergência da lavagem, na corrupção não. Então, eu peço vênia aos que divergiram para, também quanto à corrupção passiva, julgarem procedente a ação penal, absolvendo João Claudio de Carvalho Genu da imputação da prática do crime previsto no artigo 317, capítulo do Código Penal, com fundamento no 3867 do Código de Processo Penal. Senhor Presidente, em relação ao delito de lavagem de dinheiro, eu estou sendo mais adensado quanto ao PP, depois, em relação aos demais, ficará mais, farei de maneira mais objetiva, mas, principalmente agora, nessa questão da lavagem, onde há maior número de divergência, eu vou fazer o voto da maneira... Já é um resumo, eu teria dificuldade de resumir mais, senhor Presidente. Em relação ao delito de lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5, 6 e 7 da Lei 9613, pela acusação, imputados aos mesmos réus. Temos, segundo a acusação, que José Janene e Pedro Correia, em um momento inicial, indicaram João Cláudio Genu, assessor de José Janene, para proceder ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do esquema de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural. O objetivo seria o de ocultar a origem, a natureza e o real destinatário do valor pago como vantagem indevida. Recibos informais apreendidos no Banco Rural demonstrariam que João Cláudio Genu recebeu, em nome de José Janene, Pedro Henrique e Pedro Correia, a quantia em espécie de R$ 1,1 milhão, folhas tais. O dinheiro era entregue a João Cláudio Genu no Banco Rural, onde recebia pessoalmente o valor, ou por intermédio de Simone Vasconcelos, que procedia ao saque do dinheiro e os repassava a João Cláudio na própria agência. A outra sistemática utilizada por José Janene, Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Genu para o branqueamento dos recursos ilícitos teriam sido os repassos por intermédio das empresas Bônus Banval, de propriedade de Enivaldo Quadrado, e Breno Fischberg e Natmar Negócios em termos de ações limitada. Nesse contexto, pede o Procurador-Geral da República a condenação dos réus pela prática do delito de lavagem de dinheiro. A defesa do Correio Pedro Correia ressalta que o delito de lavagem de capitais pressupõe a ocultação ou dissimulação da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de crime, o que não teria ocorrido no caso, pois, primeiro, não houve a ocultação dos recebimentos, tanto que efetivados mediante a subscrição de recibos por parte de João Cláudio Genu, enquanto nas transferências da conta da Atmar via bônus Banval, foi utilizado o próprio sistema bancário, o que propiciou a identificação de todos os recebidores. 2. Mesmo se admitindo que o recebimento dos valores tivesse origem em crime de corrupção passiva, este seria o meio empregado pelo corruptor para fazer o pagamento, não podendo ser entendido como lavagem de dinheiro sob pena de ocorrência de bis em idem. Conclui a defesa não ser possível falar em ocultação ou dissimulação de origem ou destinação de recursos, excluindo por completo a suposta ocorrência do crime de lavagem de dinheiro. Em relação aos episódios de lavagem de dinheiro imputados ao correu, Pedro Henrique narra a sua defesa que, primeiro, não descreve a denúncia e a conduta praticada pelo réu amoldada ao tipo. Segundo, não se imputa ao réu ciência da suposta origem ilícita do numerário destacado na inicial e, por conseguinte, por lógica razão, se era produto de crimes pré-definidos no artigo 1º da lei. Terceiro, a denúncia difere das alegações finais, já que, num primeiro momento, destaca o recebimento de 4 milhões e, após, relata o recebimento de apenas 2 milhões e 905 mil. Quarto, não tinha o réu ciência de recebimentos empreendidos por meio de João Cláudio Genu. Essa foi a defesa de Pedro Henrique, em síntese. O correu João Cláudio Genu, a seu turno, em abono de sua defesa, sustentou que não foi produzida qualquer prova no curso da instrução criminal da condição sine qua non para caracterização da justa causa, qual seja, não há prova de que o defendente previamente conhecia o processo de lavagem narrado pela denúncia. Nesse contexto, entende que, se não há unidade de desígnios, não haverá que se falarem coautoria ou coparticipação, sendo, pois, inaceitável a tua imputação. Por último, no que tange ao delito de lavagem de dinheiro, convergem as defesas de Enivaldo Quadrado e de Breno Fischberg, no sentido da não caracterização do elisto, uma vez que, primeiro, todas as operações financeiras realizadas pela corretora Bônus Bonval são absolutamente transparentes. Segundo, inexiste lesão ao bem jurídico tutelado. Terceiro, os acusados jamais tiveram ciência da hipotética origem expura dos valores. Quarto, não restou configurada a prática de nenhum dos crimes antecedentes. tendem ainda, digo eu, a suspensão do processo até a final decisão da ação penal 420, segundo alega-se a defesa atualmente em trâmite perante a quarta vara criminal da Seção Justiária de Belo Horizonte. Analisando o pedido de suspensão do processo que foi formulado pela defesa, quanto ao delito de lavagem até o julgamento final da medida a ação penal, eu reitero o meu voto pelo seu indeferimento. Com efeito, a possibilidade de processamento e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro, independentemente de processo de julgamento dos crimes antecedentes, encontra a respaldo jurídico na lei de regência, na 96398, que prevê que o processo de julgamento dos crimes de lavagem independe do processo de julgamento dos crimes antecedentes, referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país. Artigo 2º, inciso 2, da redação anterior da lei 12.638. Ao comentar o dispositivo, e aqui eu faço transcrição de teoria jurídica, cito Sérgio Fernando Moro, hoje auxiliar da ministra Rosa Weber, aqui nesta Suprema Corte. E, em consonância com essa teoria, é a jurisprudência da Corte, que já se manifestou no sentido de que a autonomia do crime de lavagem de dinheiro viabiliza, inclusive, a condenação independente da existência de processo pelo crime antecedente. Cito HC, tal, relatoria Benício Fux. Cito outros aqui, relatoria Joaquim Barbosa, César Peluso. À luz desse entendimento, ao contrário do que faz crer a defesa, não se faz aqui necessário aguardar decisão sobre o julgamento do feito perante a quarta vara criminal da sessão judiciária de Belo Horizonte. Prosseguindo, começo por destacar, Sr. Presidente, lição de Marco Antônio de Barros, no sentido de que, cito Marco Antônio de Barros, em razão dos diversos comportamentos típicos de lavagem, relacionados pelo legislador, alguns tipos penais se amoldam à figura de crime formal. Quando isso ocorre, é porque o tipo menciona... Quando isso ocorre, é porque o tipo menciona o comportamento e o resultado, mas não exige a sua produção para a consumação. Vale dizer, a norma reivindica tão só que a intenção do agente se enderece à produção de determinado evento, não exigindo, porém, para a consumação do delito que tal se verifique. São espécies de crimes formais as modalidades delituosas ditadas no artigo 1º, cap. 1 a 8, e seu parágrafo 1º, 1 a 3, da Lei nº 9.613, não obstante indicarem que a vontade do agente destina-se à produção de um resultado, dar aparência lícita ao dinheiro sujo ou ao patrimônio de origem lícita, mediante a realização de uma ou mais operações de lavagem, que, afinal, constituem lesão à credibilidade e estabilidade do sistema financeiro e econômico do País. E certo é que, para sua consumação, não se exige que tal resultado aparente ilicitude se verifique. Em outras palavras, não é indispensável que a pretendida mutação de lucro ilícito para ativo, lícito se confirme, não é indispensável que a pretendida mutação de lucro ilícito para ativo lícito se confirme, pois o crime de lavagem se realiza concomitante à conduta do agente lavador que oculta ou dissimula o patrimônio proveniente de crime antecedente. Cito a fonte. Aliás, a questão, muitas vezes, dita de que o branqueamento tornar lícito o patrimônio ilícito, não é somente isso que é tipificado. Existe uma distinção entre o que está no artigo 1º da lei e o que está no parágrafo 1º, inciso 1. O artigo 1º caput, tanto na regração anterior como na atual, ele estabelece que o tipo é ocultar ou dissimular. Então, os dois verbos principais, ocultar ou dissimular. A natureza ou a origem ou a localização ou a disposição ou a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente na redação original dos crimes tais, na redação atual de infração penal. ocultar ou dissimular através daqueles outros verbos. O parágrafo 1º, o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 1º? Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes na redação original original de um dos crimes elencados nos incisos anteriores, na redação autoral, de crimes. Inciso 1 do parágrafo 1º, os convertem em ativos ilícitos. Ou seja, é uma outra definição. Aquilo que é dito como uma terceira fase, na verdade, no nosso sistema legal, como lembrou a ministra Rosa Weber, não é necessário, não é necessária para a incidência por parte de quem oculta ou dissimula a natureza, a origem, a movimentação, a propriedade de bens, valores, etc. Não é necessário tornar isso lícito. O próprio fato de já ter a ocultação ou dissimulação desses valores, desses bens jurídicos, falando lá do censo, que são descritos depois nos verbos utilizados pelo artigo 1º capto, é o que basta para a configuração do delito. Em linha de convergência, digo eu, estão os ensinamentos extraídos da produção intelectual, lavagem de dinheiro, de Márcia Monassi, Mogenou Bonfim, Edilson Mogenou Bonfim, segunda edição, São Paulo Malheiros, que classifica o crime de lavagem de dinheiro como crime formal, que se consuma quando o agente, mediante condutas ativas ou omissivas, oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, etc., dos bens, direitos ou valores provenientes do crime antecedente, ainda que não consiga introduzi-los no sistema econômico ou financeiro. E daí, que o crime de lavagem não é só uma proteção, senhor presidente, é o sistema financeiro, não. Ele é puro e ofensivo. É uma proteção a toda a sociedade, de uma maneira geral. Ou seja, a sociedade entendeu que aquele que comete um crime, e desse crime surge um bem, ele não pode usufruir desse bem. se ele usufruir desse bem, ele está cometendo um segundo desvalor para a sociedade, e esse segundo desvalor tem natureza própria, e é protegido. Interessante, na Constituição, há um enlace da ordem econômica e da ordem financeira, no título de número 7. Mas, senhor presidente, então, eu vou mais além do que aquilo que colocou o ministro Fux, mas penso que não divesse sua excelência, apenas estava citando uma teoria alienígena, não foi isso? A primeira oportunidade que nós tivemos de debater, no primeiro voto, quando eu estabeleci as premissas teóricas que eu seguiria até o final, conseguir esclarecer que o delito de lavagem tem três fases. Quem incide em qualquer fase, incide nas penas combinadas ao crime de lavagem. E, Nossa Excelência, participou no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de um julgamento muito importante, realizado pela Corte Especial, e que, precisamente, esse aspecto foi realçado pelo eminente ministro Gilson Dippe, quando salientou, depois de reconhecer as três fases clássicas dessas operações que podem caracterizar o delito de lavagem, afirmou aquela Corte, afirmou aquela Corte, que não há necessidade para que se configure, no plano da tipicidade penal, o crime de lavagem de valores, que sejam praticados atos inerentes a cada uma dessas fases. E a própria lei, que define e tipifica entre nós o crime de lavagem de valores, quando estabelece aqueles tipos penais assemelhados, também diz que quem incida nas mesmas penas do crime de lavagem é aquele que, recebendo bens de origem ilícita, converte-os, está lá, em ativos lícitos. Também é uma das etapas. É uma das fases. Eu também cito aqui, Sr. Presidente, o julgamento do RHC 80.816, que acho que foi mencionado pelo ministro Fux, do ministro Pertes, descrever o tipo do artigo 1º caput, é ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens e direitos ou valores provenientes direto e indiretamente de um dos crimes enumerados nos seus diversos incisos. E aí eu cito a palavra de Jobim quando desse julgamento. Jobim disse o seguinte, O artigo 1º da Lei nº 9.6.13.98 diz que consiste o crime de lavagem em ocultar e dissimular. É necessário ter obtido o resultado de ocultar e de dissimular. Não basta um mero momento. Teria tentativa, evidentemente, mas o tipo penal consumativo, a consumação do crime, caracteriza-se pelo resultado de ter ocultado ou ter dissimulado, disse Jobim naquele RHC. Ainda no campo teórico, Sr. Presidente, quanto ao sujeito ativo do delito, é de grande valia a análise feita na obra Lavagem de Dinheiro, há pouco citada. Os delitos de lavagem de dinheiro são classificados como crimes comuns, pois podem ser praticados por qualquer pessoa, já que a lei não exige que o sujeito ativo preencha determinadas condições ou qualidades. Contudo, discute-se na doutrina e na jurisprudência se o autor, coautor ou partícipe do crime antecedente, um traficante de interpecentes, por exemplo, também pode ser responsabilizado pelo crime de lavagem do dinheiro ou dos bens que a feriu como o primeiro delito. Diferentes fundamentos são utilizados por aqueles que não concordam que os responsáveis pelo delito prévio sejam também castigados como sujeitos do crime posterior de lavagem. São eles, primeiro, o segundo delito, lavagem, constitui fato posterior não punível para o sujeito ativo do crime antecedente. Segundo, inexigibilidade de conduta diversa. Não se poderia exigir outra conduta de quem delinquiu, praticou o crime antecedente, senão a de ocultar ou encobrir o produto deste delito, etc. Continuo citando essa teoria. Esses dois critérios apresentados para afastar os autores dos crimes antecedentes do polo passivo das ações penais de lavagem de dinheiro bem se aplicam aos crimes de receptação e favorecimento, não ao delito de lavagem de dinheiro. De se observar que o fato posterior não punível é consequência da aplicação do princípio de consumação. Este princípio, contudo, exige identidade de bens jurídicos. Na lavagem de dinheiro, os bens jurídicos tutelados, a administração da justiça e os sistemas econômicos e financeiros do país são diversos daqueles que são protegidos pelos vários crimes antecedentes. O patrimônio, a saúde pública, a administração pública, etc. Aqui a obra, teórica que eu cito, evidentemente, ainda em face da lei anterior. Daí ela cita o crime antecedente. Não se pode falar, continuou o autor, pois em fato posterior impune, por ausência de pelo menos um dos requisitos do mesmo, da mesma forma quanto a inexigibilidade de conduta diversa. É palmar que não é exigível que o autor do crime antecedente se entregue às autoridades ou deixe de se proteger ou salvar os bens que ilicitamente amealhou. Situação distinta e que afasta a possibilidade de aplicação da citada causa supra-legal é que, a pretexto de não ser punido pelo crime anterior ou com o fim de tornar seguro o seu produto, pratique ele novas infrações penais, lesionando outros bens jurídicos, como é o caso da lavagem de dinheiro. Essas teorias, pois, ainda que aceitas nos crimes inicialmente citados, não podem ser empregadas na lavagem de dinheiro. Por conseguinte, o sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro pode ser qualquer pessoa, inclusive o autor, com o autor ou partícipe do crime antecedente. Este, aliás, é um entendimento que baliza a doutrina brasileira. Vale lembrar, ademais, que ao revés do que ocorre em países como a Itália, Alemanha, Áustria e Suécia, continuam esses autores. A Lei nº 9.613 não proíbe que o responsável pelo crime antecedente seja também sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro. Nosso legislador, acolhendo uma tendência internacional, preferiu não excluir os autores dos crimes antecedentes do rol de possíveis sujeitos ativos do crime de lavagem. Isto é da obra de Márcia Monassi, Mojano Bonfim e outro. Na mesma atuada, vai Rodolfo Tigre Maia, ao dizer que, inexistindo qualquer restrição expressa no tipo penal, não há por que restringir-se a autoria, excluindo-se os autores dos crimes pressupostos. De fato, em primeiro lugar, por tratar-se daqui de realização de ações tipicamente relevantes e socialmente danosas, que não se confundem com as condutas constantes daqueles, em segundo lugar, pela diversidade das objetividades jurídicas e sujeitos passivos dos tipos envolvidos. Em terceiro lugar, porque as atividades de lavagem de dinheiro processam-se via de regra sobre a direção e o controle dos autores dos crimes antecedentes, que, nestes casos, por não transferirem a titularidade dos produtos do crime e possuírem o domínio do fato típico, configuram-se como autores. Aliás, nesta hipótese, outro entendimento pode conduzir a uma situação em que existam partícipes ou cúmplices atuantes apenas na reciclagem de um crime sem autores. Em quarto lugar, como apontado anteriormente, a própria etiologia da incriminação da lavagem de dinheiro originada de sua intensa lesividade, quer a administração da justiça, quer a ordem econômica, remete à ampliação dos limites de responsabilidade penal por sua prática. Cito a fonte. Neste contexto, lembra Guilherme de Souza Nutt que, cito, se a conduta do agente posterior ao crime antecedente buscando ocultar o que fez fosse sempre atípica, não se poderia ocultar, não se poderia punir a ocultação de cadáver. Olha a analogia que faz Nutt, ministro-presidente. Se a conduta do agente posterior ao crime antecedente buscando ocultar o que fez fosse sempre atípica, não se poderia punir a ocultação de cadáver. Artigo 211 do Código Penal. Pois o homicida nada mais faz que exaurir seu crime buscando a impunidade. Eu também uso isso no meu voto. É outro bem jurídico tutelado. Ou seja, é um plus delito... É muito bem jurídico. É um plus, digamos, de delinquencial ou de delitividade. É um plus. É um outro bem jurídico tutelado o respeito aos mortes, motivo pelo qual cabe posição tranquila na jurisprudência. O concurso material entre homicídio e ocultação de cadáver. No mesmo prisma, continuou Nutt, o delito de lavagem de dinheiro tutela inúmeros bens jurídicos e não se limita a constituir sigelo esgotamento do crime antecedência. Fixadas essas premissas doutrinárias, entendo que, no caso, o recebimento irregular pelo PP de ao menos 700 mil por intermédio de João Claudio Genu operacionalizou-se por meio de saques empreendidos por Simone Vasconcelos perante o Banco Rural. Tem-se que os deputados Pedro Correia e Pedro Henrique, líderes partidários máximos do PP, que aceitaram a DAD e vitiam o pleno de ciência do modus operandi para recebimento dos recursos ao assim proceder nitidamente utilizados de astúcia, visando dissimular o recebimento irregular daquela quantia na intenção de se desvincularem dos recursos que lhes foram repassados, tendo em seguida deles se utilizados sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras. Veja-se que as circunstâncias presentes à espécie revelam a presença de um dos elementos objetivos do tipo, qual seja, a dissimulação. Resta saber se a conduta dos réus reveste-se de elemento subjetivo do tipo, o dolo. A esse respeito, sustentam as defesas de ambos os parlamentares, assim como a de Nivaldo Quadrado, que não atuavam para ocultar ou dissimular os valores pagos, na medida em que não tinham o conhecimento de que a procedência dos recursos estaria relacionada com algum crime antecedente da lei. Nesse contexto, entendem que, por estar ausente na espécie o elemento subjetivo dolo direto, não há como ser imputado aos réus o crime de lavagem, na medida em que o ordenamento jurídico não admite a modalidade culposa. Penso, contudo, de forma diversa. Sabiam eles, os parlamentares, que os aludidos recursos estavam sendo destinados ao PP em razão dos mandatos por ele exercidos e cuja solicitação tipificou, como já visto, crime de corrupção passiva. Eles sabiam que aqueles valores tinham procedência na corrupção passiva originada da solicitação feita por eles. Fixada essa premissa doutrinária no campo dos fatos, não vejo, então, como isentar os réus da conduta que lhes é imputada. O mesmo se dá em relação a Nivaldo Quadrado, que, inclusive, visando dissimular o recebimento dos valores investidos por meio de sua corretora, determinou a funcionários subalternos que se dirigissem à agência do Banco Rural para recebimento de valores em espécie. Veja-se o depoimento judicial contundente de Marcos Valério a respeito dos fatos. Diz que conhece o denunciado Nivaldo Quadrado, podendo informar que o mesmo é proprietário da corretora Bônus Bonval. Diz que já se reuniu com o referido Correl. Diz que conheceu o mesmo através do senhor José Janene. Diz que o motivo da reunião foi a transferência de recursos para o PP. Diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista atinge a cifra de 4 milhões e 100 mil, sendo que destes 1 milhão e 200 mil foram repassados através da corretora. Fecho a citação de Valério. Em razão dessas informações digo que não me parece crível que ele não tivesse conhecimento da origem espura dos recursos que lhe foram repassados. Tese da defesa. Como já dito, isso se denota de seu comando orientado pelo Marcos Valério. Marcos Valério conhecia ele. Então ele tinha contato com Marcos Valério, Nivaldo Quadrado. orientado pelo Correio Marcos Valério, determinando a funcionários que se dirigissem ao Banco Rural para empreender saques vultosos em dinheiro, assim como internalizassem os recursos oriundos das empresas ligadas a Marcos Valério por meio de créditos em conta interna do Bônus Bonval em nome de clientes daquela corretora, Natimar, e em seguida a pretexto de erro no crédito induzisse Carlos Alberto Qualia a subscrever autorizações para repasse daquelas importâncias a terceiros ligados ao PP. Não tivesse ciência da origem criminosa daqueles recursos provenientes de crimes contra a administração pública e decorrentes de gestão fraudulenta, como já reconhecido em capítulos anteriores, qual então seria a razão para o recebimento, qual seria a razão para o recebimento em espécie por meio de interpostas das pessoas a pedido de Marcos Valério e não pelo meio usual como uma transferência regular por meio de contas bancárias. Aliás, por que que os partidos não fizeram essa transferência legalmente dentro das contas partidárias? A dinâmica dos fatos atesta procedimento pouco ortodoxo e que vendenciava a origem espúria dos valores por eles recebidos, descortinando uma relação de causa e efeito entre as circunstâncias e sua conduta. Fê-lo, ademais, de modo totalmente descompassado com o procedimento usual para a aplicação de recursos na Bolsa de Valores ou de Mercadorias e Futuros, a denotar que efetivamente tinha ciência da fontes pura e daqueles recursos que lhe foram repassados. Nessa conformidade, bem amoldada a conduta dos acusados ao tipo penal descrito no artigo 1º e incisos da Lei de Regência de modo a configurar o delito de lavagem de capitais. Portanto, encerrando esta parte, do meu voto, Sr. Presidente, acolhendo os fundamentos da acusação, acompanhando o relator e de nuvena aos que pensam de maneira contrária, julgo procedente a ação penal para condenar os réus Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henrique Neto como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5, da Lei 9.613 e condenar o réu Enivaldo Quadrado como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5 e 6, quanto a Enivaldo Quadrado, 5 e 6, da Lei 9.613. Lavagem. Sr. Presidente, eu, apesar de ter Antônio o meu nome, eu não tenho o dom da ubiquidade de Santo Antônio. Vossa Excelência foi Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e sabe que em matéria de registro de candidatura, a maior parte dos processos carecem do quórum completo naquele plenário do Tribunal Superior Eleitoral. É exatamente o horário de se iniciar nesse momento, 19 horas, a sessão do TSE. Há colegas aqui também, penso eu, aptos a votar. se eu continuar o meu voto, nós deixaremos o TSE sem deliberações. Eu posso retornar terminando aqui... A Excelência prossegue na segunda-feira conjuntamente com o Ministro Marco Aurélio, que já manifestou a vontade de também proferir voto. O que não prejudica o meu voto, porque como a Vossa Excelência viu, ele está com fechos separados. Ao longo dos... Suas Excelências, os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello? Presidente, nós temos um quórum, realmente, vamos ficar com um quórum mínimo. Não sei se seria... Então, a consulta aos eminentes ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes é quanto à prosecução, se Vossas Excelências querem votar ainda hoje ou deixar... Porque temos quórum, o ministro aqui da Rosa se encontra. Eu estou em condições de votar hoje. O ministro Gilmar também? Então, vamos prosseguir. O ministro Toffoli continua o voto na próxima segunda-feira. Pois é, agradeço, senhor presidente. Então, a parte parcialmente dispositiva do voto de Vossa Excelência já está devidamente anotada. Já está anunciado, exatamente. inclusive anunciado. Eu colho agora o voto de Sua Excelência e o ministro Gilmar Mendes. Corre lá. Tchau. Sr. Presidente, após a análise dos capítulos anteriores articulados pelo Procurador-Geral da República sobre denominação de desvios de recursos públicos, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, nos ocupamos agora da parte em que se imputa o oferecimento posterior ao pagamento de vultuosas quantias a diversos parlamentares federais, principalmente os dirigentes partidários do Partido Progressista, do Partido Liberal, do Partido Trabalhista Brasileiro e parte do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, suposamente em troca de apoio político ao governo federal. A conduta típica imputada é da corrupção passiva prevista no artigo 317 caput do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outro indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Uma vez mais reafirmo que a ação que a lei incrimina consiste em solicitar ou receber vantagem devida em razão da função ou aceitar promessa de tal vantagem. E volto a dizer, presidente, que conforme o entendimento assentado pela Corte, no julgamento da ação penal 307 e ora reiterado, sem que o agente executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal constante do artigo 317 caput do Código Penal, venha adotar comportamento funcional necessariamente vinculada à prática ou à abstenção de qualquer ato de ofício ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato inquadrável no conjunto de suas atribuições legais, não se poderá, ausente e indispensável referência a determinado ato de ofício, atribuir-lhe a prática do delito de corrupção passiva. Todos percebem que eu estou citando um excerto já aqui, multis citado do voto do ministro Celso de Mello nessa ação penal 307. Há que se ter presente que a expressão ato funcional não é empregada no sentido técnico-administrativo. O ato funcional significa qualquer conduta posta em prática pelo funcionário público no exercício de suas funções, compreender todas as providências, os atos devidos, propostas, requerimentos, pareceres e demais operações de natureza material ou omissiva. Também os atos de governo e os atos de direito privado acham-se compreendidos na noção ampla do ato de ofício, é o que diz Paulo José da Costa Júnior. Portanto, o ato ou a abstenção a que a corrupção se refere deve ser da competência do intrânios, isto é, deve estar compreendido nas suas específicas atribuições funcionais, pois só neste caso pode deparar-se com um dano efetivo ou potencial ao regular o funcionamento da administração, é a referência de Nelson Gria. Debate-se é certo quanto à exigência de um determinado ato, e aí me parece que aqui se instaurou uma certa confusão intencional ou não. Penso que a defesa labora em equívoco conceitual a propósito do assunto. A exigência de determinação do ato funcional está realizada a imprescindível conexão entre o ato e a função pública, não propriamente ao ato materializado, pois é indiferente para a consumação do delito que o ato funcional venha a ser praticado ou não, como já aqui amplamente decantado. Não estou a defender por óbvio que a imputação pode ser genérica, abstrata, despida do conteúdo descritivo mínimo, mas que a relevância penal é a mecância da função e não o ato em si, inclusive o que pode ser lícito. Insisto nesta reafirmação, Sr. Presidente, novamente em face da observação do eminente ministro revisor e agora acho que o ministro Toffoli também acaba de fazer essa referência, de que a Corte reviu seu posicionamento e abandonou a exigência do ato de ofício. Você já tem em outro momento já teve oportunidade de ressaltar que talvez fosse muito mais preciso ao invés de falar de ato de ofício, de ato do ofício para caracterizar. Se a senhora se permite, nessa mesma linha do seu doutor pensamento, o ato de ofício, essa expressão no nosso direito, seja em direito administrativo, seja em direito processual, civil, penal, já vem consagrada a expressão como o ato que, para ser praticado, não precisa de provocação de quem quer que seja. A autoridade esponteprópria ou espontessua por impulso interno, portanto, pratica o ato. Ao passo que ato do ofício revela uma abrangência material compatível com o que pretende o Código Penal. Acho que é o parágrafo primeiro do artigo 317. é ato do ofício público correspondente ao cargo exercido, no caso, pelo parlamentar. E o ministro Sérgio de Mello ainda há pouco falou que esse ato do ofício compreende centralmente o voto, mas nos termos da Constituição vai além para alcançar opiniões, palavras e votos. Mesmo porque os parlamentares têm uma tríplice função constitucional consistente, nós sabemos todos, em elaborar leis, em fiscalizar os atos do poder executivo e representar com dignidade o povo. Perfeito. E se o ministro Gilmar... ... 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 O regimento interno da Câmara dos Deputados também eleita uma série de outras funções que não apenas o voto. É, claro, exatamente. O voto deve ser um dos momentos mais expressivos do exercício do ofício parlamentar, mas o ofício parlamentar não se exaure nesse ato em si, ao contrário, a Constituição é muito clara ao outorgar aos membros do parlamento essa multiplicidade de atribuições. No mundo em que vivemos a função mais, talvez, mais eficaz de qualquer parlamento é a função fiscalizatória e não a função de controle e não a função de legislar. Ministro, se me permite ainda eu vou concluir, mas eu tenho certeza que bate o que vou dizer com o raciocínio de vossa excelência. Como se delinque tanto por ação quanto por omissão, no caso dos autos, esse tipo de cooptação pode levar, como me parece que levou, talvez a mais danosa das omissões. É quando um partido possui seus parlamentares passa a sistematicamente não fazer oposição. Esse modo sistemático de se omitir, de não fazer oposição, é uma modalidade de cooptação talvez tão radical quanto, tão mais radical quanto danosa. E há funções institucionais notórias, por exemplo, é o colégio de líderes que define a pauta, a agenda congressual, a agenda de cada uma das casas legislativas, significa decide se algo será colocado na pauta ou eventualmente não será colocado. Para isso basta a aceitação ou a objeção, veja, portanto, é uma decisão importante e nem é submetida ao colégio dos parlamentares, mas ao colégio de líderes, juntamente com o presidente de cada uma das casas. Portanto, há uma série de atos outros que estão hoje consagrados na prática constitucional, na prática regimental, na prática congressual. Portanto, presidente, gostaria de deixar essa afirmação de maneira muito clara numa tentativa, espero que última, de banir essa confusão que se instaura. Em nenhum momento, e eu estava até agora discutindo com o ministro Celso e fazendo uma verificação, também no voto do relator, fica claro que se exige, sim, para tipificar o crime, o ato de ofício. Estabelecido essa orientação, eu também cito uma autora portuguesa, Maria José Morgado, que diz que os crimes econômico-financeiros organizados, neles incluindo a corrupção e a fraude, não fazem aparentemente vítimas, no entanto, são provavelmente aqueles que maiores danos causam aos Estados e aos seus cidadãos, geram pobreza, impedem o desenvolvimento econômico, provocam injustiça social e são responsáveis pela degradação do sistema político e das instituições públicas. Eu ressalto a gravidade do quadro delineado na denúncia apresentada pelo procurador-geral e destaco que a cooptação de apoio político não em torno de ideias, mas em troca de vantagens financeiras, inequivocamente, corrompe o próprio sistema democrático. basta lembrar que esta corte numa evolução interpretativa bastante interessante da qual todos nós de alguma forma participamos, aqueles que estavam aqui, não me lembro mais quando foi, que ano foi, fez uma leitura, uma releitura de sua interpretação em torno da fidelidade partidária, isso foi referido agora pelo ministro Tócoli, para deixar assente que a infidelidade partidária é grotesca, gratuita, o descompromisso com o partido pelo qual foi eleito o parlamentar deveria ser sancionada com a perda do mandato. Foi uma radical revisão numa jurisprudência que era assente desde 1988, desde 1989. E, claro, certamente foi influenciado por uma experiência constitucional colhida nesses anos e, certamente, pela movimentação que ocorreu neste caso, no contexto deste caso específico. Eu tenho aqui algumas anotações da CPMI. e aqui se diz logo no primeiro mês do atual governo percebe-se intensa migração de parlamentares. Estava se referindo então ao governo que se iniciava. Para o Partido Liberal, entre 31 de 2003 e 1 de 2 de 2003, ou seja, em apenas três dias, houve nada menos do que 14 migrações para o PL. Depois, a ampliação da base de apoio parlamentar seria o objetivo. Naquele momento, 23 migrações de parlamentares da PL foram constatadas no período de desembolsos ao Partido Liberal. Veja, portanto, as implicações desse tipo de prática. Se computarmos as mudanças verificadas no primeiro semestre de 2003, agora se fala em relação ao PTB, diz o relatório do CPMI, esse número salta a 22. Em todo o período, foram 31 migrações para o Partido Trabalhista Brasileiro. E ainda, em relação ao PP, fala-se também em 11 migrações de parlamentares para o Partido Progressista. Foram votadas matéria de grande interesse, exemplo, das reformas previdenciárias e tributárias. Em suma, veja, presidente, a gravidade dessa questão, dessa obtenção do apoio político mediante o uso de recurso financeiro. Ninguém discute, aqui também já foi amplamente colocado, que são legítimas as coligações partidárias, que são possíveis transferências de recursos e doações desde que observados, observada a legislação. No caso dos autos, a defesa dos réus em regra, exceção a de José Borba, não nega a existência dos repassos financeiros denunciados, justificando-os, porém, como despesas de campanha não contabilizadas. Argumenta-se que o acordo político celebrado entre as agremiações partidárias previu o compartilhamento de despesas de campanha, única e exclusiva razão das aludidas transferências. Essa supostamente inventiva tese, já foi referida para a Vossa Excelência, do Caixa 2, propalada como natural e normal no ambiente partidário, não se sustenta, a meu ver, que é pela origem ilícita dos recursos, eventualmente, ou decorria nos casos aqui verificados de peculato, basta citar o caso Visanet, Banco do Brasil, ou eventualmente de dinheiro que estava associado a práticas de corrupção. De origem pública? Alguma parte, uma parte. Veja, portanto, falar em recursos não contabilizados, como se tratasse de uma mera falha administrativa no processo eleitoral, é o eufemismo dos eufemismos. Nós estamos a falar realmente de outra coisa. Aliás, como bem observado no relatório da CPMI, sem argumento para explicar o inexplicável, a defesa dos réus viu-se obrigar a admitir supostamente a prática de um crime menor. Não se trata de crime menor, pois também inegável a sua gravidade. Ao reconhecer que seriam recursos não contabilizados, obtidos mediante práticas de corrupção ou de peculato subsistiriam a esses crimes. Ora, o financiamento eleitoral também tem regramento próprio e os recursos destinados ao partido devem transitar em suas contas ou contem, devem ser estruturados contabilmente. Não se trata obviamente de meras irregularidades formais na contabilidade de campanhas, mas de desvio de vultosos recursos públicos, tal como assentado já nos itens anteriores e com o objetivo de, como amplamente já reconhecido, de obter esse apoio por parte dos parlamentares. A parte inaceitável sob qualquer perspectiva suposta transferência de recursos à margem da legislação eleitoral, um aumento em se tratando de políticos diplomados e no exercício dos seus mandatos, as fraudes e mecanismos utilizados evidenciam com absoluta clareza que os denunciados tinham ciência da origem excusa e criminosa dos recursos. Exatamente por não ser possível indicar formalmente sua origem, tratou-se de engendrar um sistema à margem da lei para o proveito econômico. Consigno para argumentar, presidente, em face das razões de defesa, que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, em especial a resolução 2987 de 2002 e 21609 de 2004, não tem o alcance pretendido, principalmente quando se verifica por meio dos laudos do Instituto Nacional de Criminalística, que os recursos financeiros utilizados para os repasses não são provenientes de partido político, mas intermediados por empresa privada, contratada pela administração pública e mais grave de origem criminosa. De outra parte, o aproveitamento financeiro e político, registro que a destinação do dinheiro é irrelevante para o tipo penal, é ineludível e inequivocamente foi um dos fatores a motivar essa espúria aliança política. Prosseguindo, como já destacado neste julgamento, é irrelevante que o ato funcional, comissivo ou omissivo, sobre o que versa a venalidade, seja ilícito ou lícito, isto é, contrário ou não aos deveres do cargo ou da função, pois o motivo da reação penal na espécie é, antes de tudo, a pravidade do tráfico, do comércio da função pública, a acarretar o desprestígio e o descrédito da administração ou a suspeita em torno desta. De novo, estou citando o Nelson Gria. Logo, argumentos no sentido de que o partido, em regra, votava alinhado com o governo ou mesmo que, em algumas oportunidades, o parlamentar sequer participou da votação X ou Y, não desfiguram ou não constituem álibi, não é, ou são suficientes para tornar aqui atípica a conduta. Evidentemente, a irregularidade formal eleitoral não absorve a acusação de delito mais grave, que é da corrupção. A censura penal recai no recebimento da vantagem devida enquanto no exercício dessa mesma função. O reclamado nexo de causalidade se faz presente na medida em que a denúncia conexiona os pagamentos à atuação e condição de parlamentar. Eu me lembrei, presidente, que V. Exª, inclusive, enquanto o ministro relator votava sobre determinado espaçamento e frequência da liberação de recursos, V. Exª anotava e apontava inclusive a coincidência mensal dessa liberação de recursos, pelo menos numa sequência de quatro ou cinco meses. quatro meses, uma periodicidade mensal no desembolso dos recursos. A prova dos autos demonstra que a interlocução do apoio político realmente foi efetivada entre líderes partidários, mas apenas por uma questão de aproximação e logicidade orgânica e sistêmica. Todavia, os repasses financeiros eram dirigidos ao parlamentar, que gozava de liberdade e discricionalidade para seu uso. é se observar que, em regra, as alegadas despesas de campanha eram relacionadas à sua base eleitoral. É bem verdade que, num país em que nós temos eleição a cada dois anos, esse argumento da despesa eleitoral não é muito difícil de se construir, não é? Mas, embora se tenha percebido que a destinação não estava associada às mais das vezes a despesas com campanha. Aliás, para compatibilizar o discurso defensivo com a prova documental, a tese do Caixa 2 serviu para abarcar despesas de campanhas passada e futura. Ora para liquidar pendências, dívidas não contabilizadas, não declaradas, para subsidiar despesas de pesquisas e apoio a vereadores e prefeitos do pleito seguinte. Nesse plexo e nesse espectro de destinação, a rigor todas as atividades associadas ao partido poderiam estar justificadas. a tese serve a tudo e a todos, pois, grosso modo, cada dois anos estamos em processo eleitoral, convenientemente articular, portanto, amoldas temporalmente aos repassos denunciados, embora nem sempre encontre suporte fático idôneo. Aliás, a evidenciar o divórcio da tese, Caixa 2 de campanha, com os fatos comprovados dos autos, destaco dois ilustrativos exemplos. O primeiro, entre as várias transferências efetivadas com os recursos destinados ao Partido Progressista, via Bônus Banval, Natimar, o valor de 15 mil reais em 28 de 4 de 2005 em favor de uma filha de quem então era acusado, José Janene, depois falecido. Consigno também que há nos autos, relatório da CPMI, notícia de transferência, um valor significativo, 409 mil, 445 reais em favor da mulher do deputado, objeto da persecução penal distinta. O segundo, dos valores destinados ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, dois saques realizados por Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa, no valor de 200 mil reais, teriam sido destinados à filha de Alexandre, que teria um relacionamento com o deputado falecido Martínez. Veja, portanto, que aqui havia uma privatização desses recursos, nada associado à campanha eleitoral, muito menos à atividade partidária. Esses são os casos mais flagrantes e evidentes da absoluta desvinculação dos recursos repassados aos supostos compromissos de campanha. Denotam a plena e livre disponibilidade dos recursos. Não se ouvire ainda que Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto negaram-se a esclarecer qual o destino dos milhões de reais que lhes foram repassados. De qualquer sorte, não é aceitável que um parlamentar, seja ele de governo da oposição, receba para votar no sentido A ou B ou ainda que se abstenha de votar, que receba para apresentar uma emenda parlamentar ou proposta legislativa, que receba para atuar em comissões, enfim, que o seu agir enquanto parlamentar seja movido por dinheiro ou recompensas. A manifestação do parlamentar em sentido favorável ou contrário a determinada proposição, exemplificada pela acusação em questões polêmicas como as grandes reformas e projetos de interesse do governo, não constitui o cerne da questão e nem poderia ser sob pêndole de intervenção na liberdade da atuação parlamentar. A reprovabilidade está em receber vantagem devida para o exercício do mandato. Não se pode descurar que a função política é uma atividade comandada pelo interesse geral e que se desenvolve para assegurar unidade e a coesão nacionais, definir os ideais coletivos, escolher os objetivos concretos a prosseguir em cada época e os meios mais idôneos para os alcançar, manter o equilíbrio constitucional das tensões políticas e das forças sociais, garantir a segurança do Estado e defender os interesses nacionais na ordem externa. Estou citando aqui o professor Marcelo Caetano. Com efeito, quando o parlamentar se move por interesses financeiros egoísticos, compromete a legitimidade do seu agir e, por conseguinte, a sua própria função política. Sobreleva a destacar ainda, presidente, em face do teor das defesas, que a atividade parlamentar não se sobrepõe à estrutura do Estado, que o conjunto das atribuições que lhe são inerentes não está fora do campo da incidência da norma penal. Portanto, o argumento da imunidade parlamentar ou da proteção quanto às opiniões, palavras e votos, é preciso deixar isso bem claro, não faz com que o parlamentar esteja indênia a responder por corrupção passiva. E mais, a percepção de vantagens indevidas não apenas ela é sancionada pelo ordenamento penal, como a própria Constituição da República estabelece a percepção de vantagens indevidas como causa de perda do mandato parlamentar. Quebra de decoro parlamentar. Parágrafo 1º do artigo 55 da própria Constituição. Ela é hostil a qualquer percepção de indevidas vantagens por parte dos membros do parlamento. A própria ideia de proteção que se dá é a proteção da independência do parlamentar. E a respeitabilidade também da instituição. Da instituição. E não aqui seria realmente um desvirtuamento completo da regra constitucional poder invocar esta norma para dizer que o parlamentar estaria indene a responder por esse ilícito constitucional tanto quanto penal. Nessa linha ainda destaca que não se nega evidentemente a possibilidade como já disse de coligações partidárias de acordos ideológicos ou circunstanciais por conta inerentes à dinâmica da atividade política do Estado. É indubitável porém que a vantagem aqui foi aceita em razão de típicas atividades parlamentares consubstanciando o essencial ato de ofício exigido para a configuração do tipo penal. Pouco importa se os parlamentares entregaram a sua parte na barganha o que o código penal incrimina é a barganha em si. Esse é o quadro de corrupção dessas altas funções. Presidente, da mesma forma que me parece importante a reafirmação da jurisprudência da corte em relação ao crime de corrupção passiva inquieta minhas questões suscitadas sobre o crime de lavagem de dinheiro. Esse é o caso paradigmático e salvo engano o primeiro em que se debate com maior profundidade e extensão vários aspectos desse crime da modernidade. Incriminam-se as condutas de ocultar encobrir esconder sonegar ou dissimular a natureza a origem a localização a disposição a movimentação a propriedade de bens direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de crime ou de crimes antecedentes agora passou por uma reforma legislativa recente. No caso conforme examinado pelos que me antecederam observou-se basicamente um procedimento simples mas eficaz no seu objetivo inclusive já tratado no capítulo anterior em regra cheque emitido pela empresa SMPIB da conta mantida no Banco Rural nominal a própria empresa e endossado por meio de correio eletrônico encaminhado pela funcionária da SMPIB ao gerente do Banco Rural indicava-se o nome da pessoa autorizada a sacar em espécie o respectivo valor o gerente da agência de Belo Horizonte por sua vez encaminhava via facsímile a agência do Banco Rural de Brasília a autorização para pagamento da pessoa indicada pela funcionária da SMPIB e pagamento em espécie mediante simples recibo e cópia de documento de identificação nos controles oficiais porém as informações são de que os valores destinavam-se a pagamento de fornecedores além de pessoas físicas o esquema denunciado se utilizou das empresas Garanhuns Bônus Banval e Natimar evidenciando outra faceta dessa engenharia financeira concebida para ocultar a origem e os reais beneficiários dos recursos com requinte ainda da comprovada simulação de negócios jurídicos isto a ressaltar uma vez mais que a toda evidência não é crime o saque em espécie como também não é crime a realização de operações entre empresas aí disso tudo se revela quando se observa um conjunto orquestrado de operações sem aparo obrigacional intencionalmente dissimulado visando ocultar a origem e a destinação dos valores sobreleva destacar também que a imputação do crime de lavagem de dinheiro ao autor do crime antecedente não dispensa verificação no caso concreto da existência da conduta de ocultar e dissimular divisando assim daqueles fatos que realmente possam ser havidos como pós-factum impunível com efeito com efeito o mero proveito econômico do produto do crime não configura lavagem de dinheiro portanto a simples movimentação de valores ou bens com o intuito de utilizá-los desfrutá-los ou mesmo acomodá-los mas sem intenção de esconder-los não configura o delito cito Marcelo Mendroni crime de lavagem de dinheiro no mesmo sentido Servini Luiz Flávio comentários além 963 de 98 José Laurindo de Souza Neto não se pode ignorar ainda que o intuito de evitar o confisco de bens ilicitamente adquiridos é conatural a qualquer crime de cunho aquisitivo cito aqui Jorge Alexandre Fernandes Goldinho do crime de branqueamento de capitais e cito então o relatório do grupo Egmont divulgado pela COAF em que fala sobre o uso de ativos anônimos ao portador não obstante representar o dinheiro em espécie um ativo anônimo ou corolário lógico jurídico o simples recebimento da propina em espécie não caracteriza a meu ver lavagem que pressupõe uma nova conduta ainda no caso do crime de corrupção passiva em que a figura penal típica admite a interposição de terceira pessoa este dado não pode por si só ser havido como dirigido a ocultação ou dissimulação destaque é imprescindível divisar as condutas naturais de exaurimento do crime antecedente e aquelas condutas autônomas dirigidas a efetiva ocultação ou dissimulação da natureza origem localização disposição movimentação ou propriedade os fatos revelados nos autos todavia evidenciam situação diversa a meu ver por exemplo de uma simples utilização de outra para o recebimento da vantagem ilícita não houve simples entrega direta de dinheiro para um terceiro é de graça na mala no envelope mecanismo utilizado cheque indos fax freeze não pode ser havido como natural desdobramento da conduta anterior ou imprescindível ao percebimento da vantagem como nós já discutimos aqui no primeiro capítulo da denúncia em verdade estruturou-se a meu ver uma verdadeira engrenagem para o pagamento dessas vantagens sem ouvidar igualmente a simulação de negócio jurídico para transferir recursos via Guaranhuns e a utilização de operações de transferência entre empresas em especial Bônus Banval e Natimar portanto não se tem apenas um recebimento da propina em espécie sobrevém outra conduta a utilização do sistema financeiro nacional já se falou aqui de do caráter pluriofensivo desses crimes com manipulação de informação e de interpostas pessoas para ocultar o real beneficiário do valor distanciando o proveito econômico do crime antecedente do seu agente o dinheiro recebido pela prática criminosa inequivocamente foi reinserido na economia formal e o meio empregado parte da engenharia financeira hora denunciada igualmente com substanciamento a própria dissimulação exigida no tipo construída sob a base teórica defensiva do caixa 2 de campanha repasso de recursos para pagamento de despesas eleitorais pois bem presidente assim como os demais ministros estou apresentando votos circunstanciados em separado logo para não incorrer em repetição dos necessários vamos limitar algumas considerações e ressalvas o iminente ministro relator com relação ao acusado Pedro Correia Pedro Henry e João Cláudio Genu condenou-se pela prática dos crimes de formação de quadrilha corrupção passiva e lavagem de dinheiro este último em continuidade delitiva João Cláudio Genu quatro vezes por meio de funcionários de Bônus Banval e sete vezes por meio da Natmar Bônus Banval absorveu João Cláudio Genu da dupla imputação de corrupção passiva entendendo ter havido a prática de conduta única ainda condenou os acusados Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg pela prática dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro este último em continuidade delitiva nesse ponto assim como apontado pelo iminente ministro revisor peço o veneno ministro relator para divergir quanto a situação de Pedro Henry quando do recebimento da denúncia Estenei foi citado aqui por sua excelência não vislumbrar adequado mesmo mínima descrição da participação do acusado na empreitada criminosa a não ser o fato de ele ser líder do partido o que não é algo corriqueiro é certo que o iminente relator destacou em seu voto a relevância do líder no projeto criminoso principalmente sua capacidade de articular bancada além é claro de não raro às vezes ser o único a votar representando o partido no entanto tenho para mim que não se desencumbiu o parquê de comprovar de forma cabal perempitória adesão voluntária e consciente do acusado à prática criminosa é fato em contexto nos autos as transferências de recursos das empresas de Marcos Valer em prol dos parlamentares ligados ao partido progressista porém não vislumbre prova idônea e segura quanto a efetiva participação desse acusado nos ajustes financeiros e na apropriação desses recursos é bem verdade que o depoimento prestado por Roberto Jefferson à Polícia Federal dá conta de uma suposta reunião na residência do deputado Pedro Henrique na qual teria questionado a José Múcio o motivo de o PTB não aceitar o recebimento dos recursos mensais disponibilizados pelo PT o declarante afirma ter tomado conhecimento de uma reunião ocorrida na residência do deputado Pedro Henrique do PP na qual estavam presentes Faldemar Costa Neto Bispo Rodrigues e José Múcio líder da bancada do PTB na Câmara dos Deputados que nessa reunião Pedro Henrique teria questionado a José Múcio o motivo do PTB não aceitar o recebimento de recursos mensais para garantir a sustentação do governo no Congresso que José Múcio disse ao declarante ter comunicado a Pedro Henrique que tinha sido o declarante quem colocará óbvices no recebimento de tais recursos as declarações de Roberto Jefferson todavia não se referem a fatos efetivamente por ele presenciados o que ao meu ver devem ser então recebidas com granuçados a menção ainda por José Janene porém o próprio parlamentar disse salvo engano o partido progressista foi representado por seu presidente Pedro Correia e pelo líder na Câmara dos Deputados à época deputado federal Pedro Henrique Vadão Gomes também ao se referir à conversa à vida entre os parlamentares do PT e do PP ocasião em que foi mencionada a necessidade de apoio financeiro disse que provavelmente maiores detalhes dessa tratativa tiveram à frente os deputados Pedro Correia e Pedro Henrique desses depoimentos extrai-se que é possível ou provável a participação de Pedro Henrique nas negociações mas com essa venha não se extrai a certeza ainda o próprio João Cláudio Genu afirmou que o recebimento dos valores acordados com o PT era sempre precedido de autorização expressa de José Janene e Pedro Correia não mencionando em nenhum momento o nome de Pedro Henrique inclusive colhe-se do seu interrogatório que o nome do deputado Pedro Henrique foi mencionado pelo réu na fase policial porque o mesmo era o líder da bancada do partido progressista nem mesmo a tal lista fornecida por Marcos Valéria Polícia Federal contendo a relação de pessoas supostamente indicadas pelo partido dos trabalhadores que teriam sido beneficiadas pelo esquema criminoso narrado na denúncia em nenhum momento faz menção ao nome desse acusado Marcos Valéria assim como Enivaldo Quadrado afirmaram sequer conhecerem Pedro Henrique de sorte partindo-se da premissa de que a acusação cabe comprovar para além de qualquer dúvida razoável a culpabilidade do acusado na dúvida a absolvição se impõe nos termos do princípio favorei ou indubio pro réu inclusive esse é um mandamento disposto no artigo 386 7 do código de processo penal agora com a redação dada pela lei 11.690 de 2008 então eu estou seguindo aqui a manifestação do iminente revisor por outro lado em negava a partir da análise da prova produzida que a corretora bônus banval foi imprescindível e determinante para a execução do crime de lavagem de dinheiro em controverso nos autos prova documental e técnica voltosas quantias foram depositadas na conta da bônus banval a partir de transferências das empresas relacionadas ao núcleo publicitário internamente portanto com adesão inequívoca e essencial os valores foram transferidos para a conta da Natmar e na sequência direcionados a terceiros ao contrário do que pretende fazer crer a defesa a bônus banval não foi simplesmente usada no processo de lavagem não foi vítima do agir dos demais acusados a prova oral produzida em especial as declarações do correio Marcos Valério não deixa dúvidas de que a utilização da corretora com a crescência do sócio Enivaldo Quadrado era a transferência de recursos para o PP a corroborar essa conclusão ressalta-se a inexistência de qualquer relação obrigacional entre as empresas de Marcos Valério e a bônus banval bem como entre esta e os beneficiários dos recursos comprovadamente com veiculações ao deputado José Janene aliás a forma pulverizada do transferência de recursos sem documentação formal válida pois as autorizações não se encontram assinadas sem ouvidar as declarações de Carlos Alberto Coalha as pessoas não vinculadas a corretora também é relevante evidência da consciência da ilicitude agrego ainda na formação do meu convencimento as declarações de Carlos Alberto Coalha e Enivaldo Quadrado quando submetidos a cariação na Polícia Federal nesta cariação ainda Enivaldo Quadrado admitiu que apresentou sua carta de clientes ao senhor Marcos Valério e que propôs a Marcos Valério que investisse por meio da empresa Natimar afirmou que consultou Coalha por telefone se havia interesse em operar os recursos de Marcos Valério com o que ele concordou por fim disse que não conhece as pessoas beneficiárias e que os dados qualificativos conta corrente agência e valores foram indicados pelo senhor Coalha Carlos Alberto Coalha por sua vez disse que não foi consultado por Enivaldo Quadrado e reafirmou que nunca teve contato com Marcos Valério ou com José Janene reconheceu apenas uma das beneficiárias relacionadas nos extratos apresentados pela Bônus Banval Ora as declarações de Carlos Alberto Coalha ao longo da instituição processual mostram-se harmônicas e uniformes inclusive com os demais elementos de prova apenas para ressaltar um ponto destaque que José Janene afirmou que passou a relação de prioridades ao PT embora sem precisar a quem porém seus contatos eram com Delube Soares Marcos Valério e o próprio Enivaldo Quadrado logo inverídica assertiva de Enivaldo que os beneficiários foram apontados por Coalha eu cito então aqui a convenção de Palermo artigo 6 linha F o conhecimento a intenção ou a motivação enquanto elementos constitutivos de uma infração enunciada no parágrafo primeiro do presente artigo poderão inferir-se de circunstâncias factuais objetivas destarte a análise da prova documental e oral coligidas mostra-se inequívoca a atuação consciente e deliberada de Enivaldo Quadrado não isso ocorre como suscitado pela defesa a inviabilizar a caracterização do tipo penal da lavagem o fato de que todas as operações foram absolutamente legítimas registradas contabilizadas transparentes e sempre estiveram à disposição dos órgãos públicos fiscalizadores primeiro resta demonstrado nos autos que as operações não eram legítimas não foram objeto de intermediação na bolsa inclusive eram desconhecidas da própria cliente na Timar segundo a obrigação da corretora de valores conforme a regulamentação da própria CVM não se restringe à escrituração contábil há também a obrigação de comunicar as operações suspeitas e de não se deixar utilizar no processo de lavagem no caso o que se denota é que a corretora foi fundamental para o processo de lavagem de dinheiro valendo-se da sua expertise e de sua estrutura para viabilizar o processo não obstante a convicção da atuação consciente de liberar a Nivaldo Quadrado não logrei encontrar nos autos salvos sua relação acionária e o contrato firmado com a Natmar qualquer prova concreta que vincule Breno Fishberg aos fatos apontados conquanto em princípio vislumbre que Breno Fishberg faltou com a verdade em especial quando admitiu as reuniões com Marcos Valério sobre as movimentações da Natmar a prova oral colhida principalmente Marcos Valério José Janene e Carlos Roberto Coalha foi inequívoca no sentido de que as relações com a corretora Bônus Banval sempre foram mantidas com o Nivaldo Quadrado é fato também que Nivaldo afirmou ter comunicado a Breno sobre as intenções e solicitações de Marcos Valério mas a meu sentido não é suficiente para um juízo de culpa cumpri ao Ministério Público a meu ver demonstrar sem margem de dúvida a conduta de Breno Fishberg e mais seu agir doloso ou seja com conhecimento e vontade de realização do tipo objetivo do ilícito portanto presidente a absolvição se impõe também aqui a meu ver em relação a Breno Fishberg nos termos do artigo 386 7 ponto também conhecido com o voto do eminente ministro revisor salvo ainda quanto ao crime de lavagem de dinheiro a condenação de João Cláudio Genu para excluir da cadeia delitiva os fatos relacionados às transferências da Bônus Banval Natimar acompanha o eminente ministro relator na condenação dos acusados Valdemar Costa Neto Jacinto Lamas em concurso material por corrupção passiva lavagem de dinheiro essa incontinuidade delitiva e formação de quadrigo ressalva apenas na cadeia delitiva admitida incontinuidade delitiva o recebimento direto em espécie por Valdemar Costa Neto acompanha também na condenação do Bispo Rodrigues em concurso material pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e na absolvição de Antônio Lamas acompanha o relator na condenação dos acusados Roberto Jefferson o meu Queiroz e Emerson Palmieri concurso material pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro este último incontinuidade delitiva e na absolvição de Emerson Palmieri de uma imputação de corrupção passiva de três de lavagem de dinheiro ressalvo apenas na cadeia delitiva admitida em continuidade delitiva o recebimento direto em espécie por Roberto Jefferson por fim o ministro relator condenou José Borba em concurso material pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a partir do que externei inicialmente acompanho a divergência inaugurada pelo ministro revisor para absorver José Borba da imputação do crime de lavagem de dinheiro depois a ministra Rosa Weber também encaminhou-se no mesmo sentido nos termos do artigo 386-3 do Código de Processo Penal observa que José Borba diferentemente de outros réus e fatos examinados não se utilizou da interposta pessoa pelo menos essa é a interpretação que adoto para o recebimento da propina compareceu pessoalmente na agência bancária conforme ajustado com Marcos Valério para receber o dinheiro prometido ao se recusar a assinar o recebimento do dinheiro para o recibo aparentemente não quis dar o recibo da própria corrupção não aderiu ao processo de lavagem de dinheiro estruturado via banco rural em verdade penso que há subversão das condutas imputando-se a prática deletiva sob a forma de omissão recusa em assinar o recibo e não por ação autônoma de ocultação eu também cito aqui já o multicitado RHC 8816 da relatoria do ministro pertence a ocultação que aprevesse o tipo e realiza o crime não é porém a ocultação absoluta insuscitível de ser desvelada nem a essa hipótese quase de fixação policial terá Jobim querido referir isso o verbo ocultar significa no contexto da lei o processo básico e fundamental utilizado pelo autor para a conversão de proventos ilicitamente obtidos ocultação é a ideia central que inspira o artigo ocultar é esconder disfarçar impossibilitar o conhecimento de sua situação jurídica e espacial em essência quer exprimir o primeiro passo a caminho da legalização de tais valores já que o seu efeito imediato é causar uma absoluta ou no mínimo relativa ignorância sobre alguns atributos fundamentais dos bens e valores em questão sua origem sua natureza sua localização sua propriedade sua movimentação ou disposição certo a meu ver ainda que relativa a edis pertence por isso às vezes desvelada sem maior dificuldade a ocultação é um evento ou resultado exterior a conduta de ocultar com efeito não verifico na hipótese essa ação autônoma de ocultação e por isso no espaço também acompanho o eminente ministro relator e também o voto da ministra Rosa Weber a propósito do assunto presidente então são essas as considerações e pretendi fazer esse resumo resumido do meu voto a propósito do tema incorporando os fundamentos aqui seja do relator seja do revisor naqueles pontos em que a minha manifestação foi com os seus votos positivos anotada a parte dispositiva do voto de vossa excelência eu farei a leitura na segunda-feira eu agradeço a presença de todos e encerro esta sessão plenária eu agradeço Obrigado.